Olá sejam todos bem-vindos aqui na Calandula TV, mídias sociais e publicações alternativas. Manifestação na província do Namib. Cidadãos do Tombo manifestam-se diante da administração municipal contra a exploração de petróleo nos mares do Namib. Tudo isso e muito mais, você acompanha aqui na Calandula TV, mídias sociais e publicações alternativas. Mas antes de darmos sequência à matéria quero pedir a você para inscrever-se no canal e deixar o seu link. Pode ser? Vamos ao desenvolvimento dos fatos narrados. No município do Tombo, centenas de pessoas saíram às ruas para se manifestarem contra a exploração do petróleo na bacia do Namib, sob o lema peixe sim, petróleo não. Naquela região do país, especificamente no Tombo, vive-se de peixe. O governo MPLA implementou um projeto de exploração de petróleo e caso avance, o povo morrerá de fome. Como não poderia deixar de ser, ontem no Tombo, a população que vive da pesca e seus derivados, consciente de que a exploração de petróleo irá levá-los à miséria e fome extrema como acontece em outras paragens como a exploração de diamantes na zona da Lunda, saíram à rua numa manifestação pacífica coordenada. O objetivo era atingirem o 17 e aí finalizarem o protesto. A dada altura a população tomou as rédeas da marcha e resolveu rumar para a administração municipal onde estacionou, embora de maneira ordeira, provocando um alarido só contido pela sapiência dos promotores da marcha conseguindo afastá-los das cercanias da administração. A população já estava a retirar-se. Qual a necessidade das forças da ordem largarem gás lacrimogêneo? Quando se fala em exploração petrolífera em Angola, só nos falam de Cabinda e Soio, mas em Angola há vários pontos de exploração petrolífera e por se explorar em vários províncias e o Namíbia um desses casos. Por que não nos falam dos outros pontos de exploração? Angola é dos angolanos, a riqueza é nossa, e vamos e devemos sim exigir uma Angola de todos em que as riquezas da nossa pátria seja para todos os angolanos. A manifestação do povo passa a ser legítima, quando se sente explorado. Senhor presidente, às vezes, do alto da cadeira onde nos colocamos não conseguimos alcançar a realidade e a vontade popular, muitas vezes pensando apenas no lucro fácil e na acumulação de riqueza, violamos os anseios das comunidades lá onde elas vivem um dia por dia. Tomboa tem mar e é sinônimo de peixe e derivados, as populações que habitam o tomboa vivem da pesca, da salga, da seca, conserva e outros derivados. Por que mexer com o petróleo naquela região? Meus senhores e minhas senhoras! Senhor presidente, Angola e seus recursos não são para ser explorados por decisões exclusivas do poder central que, estacionado em Luanda decide que agora é o lítio e daqui a pouco é o petróleo ou outro minério qualquer. Que Deus proteja o povo soberano do Namib. Em seguida, vejamos o momento em que cidadãos no tombo manifestam-se diante da administração municipal contra a exploração de petróleo nos mares do Namib. O povo continua no calibre, a exigência é tanta e o governador, como o Felipe não quer ver os documentos de força. Nós pedimos a denoração do governador Archa Mangueira por ser incompetente, pedimos a denoração dos parceiros de Valores porque é outro incompetente, por isso pedimos até a queda do governo lá imediatamente, porque eles têm que acabar, porque já não fizeram nada em 47 anos, não vão fazer agora. Chegou o momento de ter basta porque estamos cansados, somos nós, amulados. Nós não temos um outro país, só temos um outro país que se chama Mova. Eu se vou quanto país serei imigrante, eu não quero ir para outro país, eu tento para ser Mova. Por isso, governantes, amulados, têm que ter consciência que causa que eles estão no novo amulado. Nós estamos sem emprego, nós estamos sem saúde, nós estamos sem uma decisão política. Não é justo que continuamos a ver o nosso sujeito a roubar dinheiro, a partir do presidente da República, a não vai no dinheiro do país. O presidente São Lourenço e a Turma, sim, é no novo dinheiro do povo. Esperemos que o Instituto entenda o assombrimento do povo do Namibre, porque pede sim a liberação do Archa Mangueira por quem competente. E também pedimos, quando o governo executivo abulado tenha em mente que as atarquias são necessárias, temos que ter que haver autarquia. Por isso é que nós vimos em comunas, aqui no Namibre, que estão aqui há muito sofrimento. A comida lá não chega, a água não chega. Há muito sofrimento aqui nos municípios, que é a região das comunas. Precisamos da atarquias emergentes e precisamos de ter a salatura nas versões que vêm, que vêm a seguir. Tem que haver caraturas independentes. Não podemos lidar com os partidos, porque os partidos são com o livre de sofrimento do povo. A Angola é nossa, o país é nosso, a riqueza do país é nosso, os partidos é nosso que estão considerados. Mas nós, quando acontece aqui, o contrário, os governantes que detêm o poder político, detêm o poder econômico e o povo continua na indigência, nós não queremos isso. Pedimos, contra o povo do Namibre, façam o esforço máximo de retirar o governador da Chamangueira o mais rápido possível, para ver se esse sofrimento termina aqui no Namibre. é muito sofrimento? Gatuno, 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 Gatuno. Gatuno, 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 Gatuno. Gatuno, 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 G Legenda Adriana Zanotto